O terror dos modinhas Com elas na praia beira mar De jet ski e lancha Tomando água de coco só pra refrescar Curtindo um dia após o outro como se fosse acabar Sem problemas e correrias pra pensar Com mulheres de biquíni que sabem encantar Tão belas que com elas chego a sonhar Junto comigo elas gostam de estar Do melhor que é desfrutar Não sou playboy, mas estou com a conta recheada Com várias notas pra gastar Até dólar, gasto dinheiro sem me preocupar Decidi fazer muita grana com essa porra Quanto mais gasto mais quero gastar Quero uma vida com muita grana Graço dinheiro sem me preocupar Decidi fazer muita grana com essa porra Quanto mais gasto mais quero gastar Quero uma vida com muita grana Com elas quero luxar 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 Com elas e os plaquês pronto pra gastar Elas quero uma vida luxuosa Com joias caras e quem banca A minha garupa ela segura e pede pra acelerar Sempre estou com uma bela dama pra amar Desfrutando sem miséria e drama Quero ostentar Fiz meu corre com o pé no chão e fui atrás da melhora Já é de uns dias que na pista a firma impressiona E na nave importada nos rolê de madrugada Com as mais gata Elas falam que amam minha pegada Abro champanhe só pra comemorar Brinda a vida Gasto dinheiro sem me preocupar Decidi fazer muita grana com essa porra Quanto mais gasto mais quero gastar Quero uma vida boa com muita grana Com elas quero luxar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Elas quero luxar 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 Com elas na praia beira mar De jet ski e lancha Tomando água de coco só pra refrescar Curtindo um dia após o outro como se fosse acabar Sem problemas e correrias pra pensar Um beijo eEMA Demig legislative Inscreva-se Cartão Enscreva-se